Perfeita aos olhos do Pai Alguém para você não liga mais Aos olhos do Pai Você é a obra-prima que me sanejou Com suas próprias mãos se pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desceram Cada detalhe Um toque de amor Deixa-me dizer Que não é querida Hoje de você nascer Deixa-me dizer Nunca deixa eu dizer Que não é querida Antes de você nascer Essa é a obra você Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não liga mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não liga mais Espera linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não liga mais Espera linda demais As olhos do Pai Glória a Deus É Deus